A Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira lançou oficialmente a décima edição do projeto Poesia em Movimento. Neste ano serão selecionados 60 poemas divididos em quatro categorias que contemplam tanto escritores como estudantes do município. Nós temos então de maio até junho para a entrega das poesias, nós temos quatro categorias, do quinto ou nono ano, ensino médio, comunidade em geral e escritores montenegrinos. O tema é livre, são até dez linhas que podem ser escritas, a poesia tem que ser inédita, esse inédito que eu falo não pode ter sido divulgado em nenhum meio de comunicação. Um dos objetivos é levar a cultura e tornar o dia a dia de quem usa o transporte público no município mais alegre. E por isso, a parceria com a Aviação Montenegro foi renovada. De acordo com a Aline, a empresa estuda ampliar a divulgação das poesias também nos ônibus que fazem o trajeto intermunicipal. A gente nem tem veículo suficiente para a quantidade de poesias que são premiadas, então a gente tem que deixar um período. Atualmente nós temos 24 veículos, então o ano passado foram 60 poesias premiadas, então a gente deixa um período e troca pela próxima poesia. É um adesivo, é um cartaz muito bonito, que fica bem evidenciado. As pessoas curtem bastante, a gente vê que mexe com o sentimento das pessoas, então é muito importante a escolha da poesia, que traga um sentimento positivo para o dia a dia. A novidade para este ano é que a premiação vai acontecer no dia 25 de novembro. O evento acontece dentro da programação da 15ª edição da Feira do Livro de Montenegro e 10ª feira do Livro do Vale do Caí. Nesse dia vai ser feita a premiação, são 60 medalhas que serão entregues entre todas as categorias e um troféu para a escola urbana que mais participou e uma para a escola da zona rural.